O rap é vida, o rap é ensinamento, o rap é tempo, tempo de vida, tempo de... Eu acho que o rap é algo que tá entranhado já em mim. Eu não consigo imaginar a vida sem o rap, sabe? Rap é música, né? Então assim, eu encaro o rap como qualquer outra manifestação artística, qualquer outra manifestação musical, sabe? E aprendi muito com o rap, continuo aprendendo e espero que continue vivendo o que eu gosto de fazer, sabe? Rap, acho que muitas coisas no rap a gente não tem como explicar. A gente vive, vive! A gente vive, vive! A gente vive, vive! A gente vive! A gente vive, vive! A gente vive, vive! E aí